E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Silvana Bersani, que é do Rotary Club Três Lagoas, e o Milton Gomes Silveira, que é do Rotary Club Cidade das Águas. É com eles que a gente bate um papo agora para falar da campanha de vacinação da polio. A gente sabe que o Rotary é um grande incentivador para acabar com a polio, para que as pessoas possam se imunizar, e a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a campanha de vacinação. A gente já falou, inclusive, no início da semana, que infelizmente as campanhas de um modo geral, a campanha de vacinação neste ano, ela está um pouco fraca por conta do receio que muitos pais ainda têm de levar os filhos aos postos de saúde para tomar todas as vacinas, e é justamente sobre isso. Silvana, bom dia, seja bem-vinda. Qual a importância desse trabalho, inclusive, que o Rotary faz para incentivar realmente essa vacinação? Então, o Rotary trabalha com a campanha contra a poliomielite já há mais de 30 anos, e assinou lá o objetivo principal, é a erradicação da polio no mundo. Não é uma tarefa fácil, você rompe barreiras, na verdade. E a gente está vivendo, como você mesmo falou, uma situação extremamente adversa. E a gente já vinha há uns anos aqui lutando contra algumas pessoas que estigmatizaram as vacinas como algo negativo. Então, nós já tínhamos aí uma preocupação muito grande em relação a isso. E esse ano muito maior pela questão do Covid, que nós estamos aí buscando a divulgação em massa, principalmente o Rotary junto com os órgãos públicos, para que a gente possa sensibilizar as pessoas a estarem levando os seus filhos. Hoje, a gente tem duas grandes sombras perigosas, né? Que é o retorno da poliomielite e já o sarampo aí. Então, nós estamos no mês de uma intensa campanha, onde o Rotary se mobiliza no país todo e no mundo todo, para que a gente possa vacinar o número maior de crianças e evitar o retorno da poliomielite entre nós. Pois é, Milton, a gente sabe da importância dessas entidades, em especial do Rotary, né? Que sempre encabeçou esse tipo de campanha, várias campanhas para ajudar a sociedade, e essa não é diferente, né? Sim, é que infelizmente os negacionistas que nós temos no mundo, e aqui no Brasil não é diferente, eles tentam desmoralizar a eficácia e a vantagem de vacinar as pessoas. E com isso nós estamos perdendo espaço e retornando doenças que já estavam praticamente erradicadas no Brasil. Então, essas campanhas têm essa finalidade, é mostrar para a população que é importante levar as crianças e os adultos, aquelas campanhas que são específicas de adultos, para se vacinar e com isso imunizar a população e tentar extinguir novamente essas doenças que já foram extintas no Brasil. Graças a Deus, a poliomielite ainda no Brasil não tivemos caso. Nós temos, por enquanto, só dois países no mundo que tem ela, que não foi ainda extinta. Mas se não tiver cuidado, se acontecer, igual está acontecendo com o sarampo e outras doenças que estavam já há muito tempo extintas no Brasil, voltando, pode acontecer isso com a poliomielite. E é uma doença extremamente difícil, extremamente maléfica, especialmente que ataca a maioria das vítimas, são crianças. Quer dizer, a gente não quer isso para o Brasil, não quer isso para o mundo. E o Rotter tem esse compromisso de erradicar a poliomielite no mundo. Já vencemos o prazo, mas estamos insistindo porque esses dois países que faltam são países complicados, que têm culturas diferentes, têm problemas de guerrilhas e outras coisas lá nos seus países, que dificultam a orientação, dificultam levar a vacina até as pessoas, têm tribos em locais muito difíceis, tem tudo isso que complica para que a gente erradica essa doença. E os dois Rotteros aqui de Três Lagos se uniram, trabalham unidos nesse tipo de campanha? O Rotter é um só, a Rotter Internacional é um só. Nós dividimos em clubes para prestar serviço. Mas quando se trata da causa comum, a gente se une para fazer o mesmo trabalho. Afinal de contas, nós existimos para isso, para colaborar com a comunidade, para tentar levar até a comunidade aquilo que nós possamos fazer, é contribuir para alguma coisa para a nossa comunidade. Tem muitas pessoas que ainda não levaram seus filhos para tomar essa dose da vacina em Três Lagos? Tem. Como vocês têm conhecimento? A gente não tem conhecimento de quanto já foi vacinado, porque eles fazem o monitoramento. Mas a gente sabe que o dia D, que é o dia 17, onde todas as unidades de saúde estarão funcionando, é o dia em que as mães e os pais, é um sábado, todo mundo vai estar em casa, então tem a possibilidade de levar, não precisa aglomerar, né? Tem que manter o distanciamento, o uso de máscara. O dia 17 é o dia D. Mas todos os dias desse mês de outubro, as unidades de saúde estarão até as 16 horas fazendo a vacinação. E, na verdade, Ana, é uma multivacinação, porque as crianças de 1 a 5 anos, elas vão fazer a vacinação da polio, que é a gotinha, e vão fazer a vacinação do sarampo. Então, os adultos também deverão ir, principalmente os adultos até 49 anos, né, Milton? Porque eles serão vacinados do sarampo. Pois é, e é importante a gente ressaltar que, apesar dessa pandemia, da Covid, os funcionários da saúde estão equipados, né? Usam todos os equipamentos necessários, máscara, então não tem que ter receio de levar o filho para vacinar. Às vezes você fica com receio de pegar a Covid, mas pode contrair outra doença, porque não se imunizou, né? E até porque, se você pegar uma doença, você não vai parar no hospital, o que é muito pior, o risco maior no hospital. Então é muito mais prático, muito mais conveniente vacinar e precaver de alguma doença, e até porque também não haja acumulação de doenças, né? Nós estamos com uma pandemia, mas se você puder evitar as outras doenças que não são da pandemia, é melhor, porque se você adquirir esse vírus, ainda tem uma probabilidade de estar em melhores condições de resistir a ela. Então é uma coisa importante, a população tem que concentrar disso. Todos nós estamos sonhando para que venha essa vacina contra o coronavírus, para a gente ser imunizado, para a gente ter a tranquilidade, acabar com esse problema que virou uma paranoia para todo mundo, e ficar, não puder fazer isso, poder fazer aquilo, e com isso a gente voltar à paz da tranquilidade que era antes dessa doença. Então essas doenças, elas também são só quem já perdeu alguém, ou quem já teve alguém com a sequela dessa doença, que sobreviveu, mas deixou sequela, que sabe o quanto é difícil, essa poliomielite, o sarampo, eu já perdi o irmão com o sarampo. Quer dizer, naquela época era muito difícil, não tinha as vacinas. Quer dizer, por que eu tenho um tratamento de graça, com toda a comunidade, eu vou deixar, vou correr risco desnecessário, vou deixar as crianças correr risco desnecessário? É, pois é, as pessoas, por exemplo, cobrando a vacina da Covid, mas das outras que já tem, para as outras doenças, não tomam, não atualiza a carteira. Até o ano passado, Ana, nós fizemos uma grande campanha, um ano retrasado também, justamente porque a gente percebeu a diminuição das famílias indo vacinar seus filhos. Isso a nível de Brasil, e aí a gente fez uma grande mobilização, todos os rôteres de todas as regiões do Brasil, e uma das coisas que a gente viu, quando fez o levantamento, é que a polio no Brasil, ela já está erradicada, né? E há muito tempo, porque a partir de 79, né, Milton, que começou a vacinação, então, houve uma diminuição significativa de pessoas com essa doença. E as pessoas não vivenciaram a situação da poliomielite, então, muita gente, como o Milton falou, não sabe o que é a polio, né? Não vislumbra as dificuldades que existem a partir dessa doença, né? Então, o que a gente faz hoje é justamente conclamar a toda a população, aos pais, os avós, as pessoas que são responsáveis por crianças, que levem seus filhos, que atualizem a carteira de vacinação, e que aproveitem esse momento, né? Como você disse, a saúde está estruturada para atender a essa situação. E também a prevenção sempre é muito mais prática que o tratamento, né? A saúde pública deveria, e é isso que geralmente a gente busca na saúde pública, mas nem sempre acontece, é a prevenção. Porque a prevenção é muito mais barata, tem menos custo, muito mais fácil você prevenir do que você tratar. A doença é muito cara para você tratar, mas se você prevenir, ela é muito mais prática. E vacina é prevenção. A partir do momento que você está vacinando, você está prevenindo contra uma doença que você possa pegar. Nós estamos no Brasil, vacina para tanta coisa, febre amarela, para coqueluche, para varíola, para todas essas doenças, a hepatite. Então tem tantas vacinas que se você tiver cuidado, tétano, se você tiver cuidado, você vai evitar determinada doença que pode causar muito mais impacto na sua vida e na sociedade, que você vai perder, deixar de trabalhar, deixar de produzir, e o poder público vai gastar muito mais com o tratamento, que às vezes fica um tratamento de ficar internado em hospital. Tem custo que tudo isso, se a verba da saúde pública já não é o suficiente para se fazer um bom trabalho, prestar um bom serviço para a população, você ainda gasta mais com doenças que poderiam ser evitadas se a população cumprir seu papel da prevenção, levando as pessoas para o vacinado. Exatamente. E a gente vê o Rotter, uma entidade tão importante que tem essa preocupação com a sociedade, defende várias causas. São pessoas voluntárias que dedicam parte do seu tempo para poder contribuir com uma sociedade melhor. E vocês têm tido a participação dos demais integrantes, dos Rotteres? Como que está o funcionamento dos Rotteres de vocês? As pessoas são enganjadas, mesmo nesse período de pandemia? É, os clubes, eles têm uma filosofia de dar de si antes de pensar em si, que é o lema principal do Rotter. E quando todas as oportunidades que a gente tem de prestar um serviço à comunidade, serão feitas. nós não somos uma grande equipe, cada clube tem. O nosso tem 20 e poucas pessoas sócios, o deles tem mais um pouco. Mas numa cidade desse tamanho, nós somos poucas pessoas. Mas é através desse trabalho, buscando fazer aquilo que é possível, porque nós pagamos para ser rotariano. Nós não ganhamos para ser rotariano. A gente paga. A gente faz, doa o trabalho, doa essa dedicação que faz em prol de alguma coisa da sociedade. Nós vamos resolver tudo? Não. Mas você imagina que, no mundo todo, nós somos mais de 1 milhão e 300 mil rotariano. Quer dizer, todo mundo contribuindo um pouquinho com a sociedade, com isso a gente está fazendo o nosso papel. E aqui em Transagor, não é diferente. Onde tem um Rotary assim, com um grupo pequeno, você vai prestando muitos serviços que, às vezes, a sociedade nem acredita que você possa fazer. E, Ana, foi legal você ter falado isso, que até ontem nós tivemos reunião do nosso clube, nossa reunião é aqui às quintas-feiras. Nós estamos fazendo, claro, pela plataforma Zoom, né? E a gente comentou isso, né? A gente acabou de entregar uma secadora em parceria também com o Rotary Cidade das Águas, o Interact, o Rotaract, lá no Hospital Auxiliadora, que é um projeto distrital onde a gente busca recursos do distrito para trazer, né? Para Três Lagos. Então, a gente percebe que as pessoas... O Rotary, ele tem uma inserção grande, um respeito muito grande, e isso faz com que a sociedade nos auxilie muito. Nós temos muitos parceiros dos quais nos auxiliam para desenvolvimento das ações, as pessoas sempre estão abertas a receber os projetos, né? A gente chama a sociedade, a sociedade responde para a gente muito positivamente, e isso nos causa uma alegria muito grande, porque é o que o Milton falou. Nós... A gente dá de si sem pensar em si. É a hora que... Trabalho que hoje é a mais cara, né? Hoje o que mais encarece é o tempo, né? O tempo que ninguém tem. Mas a gente faz a doação do nosso tempo em prol do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida da nossa sociedade. E como Cidade das Águas, a gente tem vários grupos dentro do próprio Rotary desenvolvendo, desempenhando ações nas diversas áreas. E isso faz com que a gente... Esse trabalho de formiguinha vai crescendo e crescendo na nossa sociedade. Isso é muito bom, né? A gente vê que ainda no Brasil tem pessoas boas, pessoas que querem colaborar, tem uma sociedade melhor, e isso é muito bom, e no nome de vocês a gente cumprimenta, né? E parabeniza todos os demais integrantes dessas entidades, do Rotary em especial, porque a gente sabe da importância do trabalho de vocês. A gente quer agradecer pela presença de vocês, mais uma vez reforçar para que os pais levem seus filhos para se imunizar, para tomar a vacina. É de graça, não paga nada, tem que aproveitar, né? É isso aí. A gente pede novamente a sensibilização de todos os pais, mães, avós, tias, cuidadores de crianças responsáveis, que do dia 5 ao dia 30 levem seus filhos para vacinação. Então, aqueles que têm até 49 anos, que de 20 a 49 anos, vão também, façam a atualização da sua carteira de vacina. Às vezes a gente não sabe, mas manter a carteira de vacinação em dia é qualidade de vida, como o Milton falou aqui para a gente. Sem dúvida. Obrigada, Silvana. Obrigada, Milton. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de você sempre nos oferecer espaço para estar aqui levando a nossa mensagem para a população, especialmente nesse momento que a gente está preocupado com esse problema das vacinas, que há uma baixa procura e com isso preocupa, porque quando você tem um percentual muito baixo da população imunizado, a doença pode retornar e pode expandir. Então, quando a gente faz esse trabalho, é exatamente pensando nisso, pensando que a gente possa melhorar o índice de vacinação e, com isso, nós evitar as doenças que são maléficas para a população. E a gente agradece sempre, nós estamos com vários colegas, cada um buscando um meio de comunicação para fazer esse trabalho, para levar a mensagem a todo mundo e, com isso, contribuir com a sociedade. Então, vamos lá.